Fernanda, você aqui no domingo? Pois é. Hoje é nosso último dia de Black Friday, vai acabar hoje meia-noite e eu pensei, vou ouvir o domingo falar, né? Aliás, falou domingo, vem aquela música do bolo fofo na minha cabeça, sabe? D, du, 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 domingo, du, 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 domingo, abacaxi, flamingo, que é minha filha, escuta. Gente, vocês sabem que eu, lá no mulhercava.com, tem mais de cem cursos, palestras, sim, vídeo, e-book, e eu procuro sempre, de alguma forma, quando eu vejo aquilo que as pessoas estão precisando, eu transmito o que eu sei em formato de palestra, né? De uma hora, uma hora e pouco. Porque eu acho que dá pra gente, né, abraçar todo o assunto, a gente tem uma conversa ali, da gente com a gente, e é a forma que eu tenho, de repente, de deixar o meu conhecimento, né, para as coisas que eu aprendi na minha vida, muitas vezes, a duras penas, muitas vezes com sofrimento, porque, sim, o sofrimento faz parte da vida. Hoje eu tenho muito claro isso, porque, eu olhando pra trás, eu percebo que tem coisas que alguém poderia vir pra mim e falar, olha, é assim, 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 assim. A gente não consegue absorver. A gente não entende. Tinha coisas que eu escutava e falava, o que essa pessoa tá falando? Não tô entendendo. E aí, quando eu me via naquela situação, e aí eu sentia, né, na pele as coisas, aí eu entendi, eu lembrava daquilo que aquela pessoa tinha falado, eu falava, agora eu entendi. Agora, que tá me doendo, né? Então, você sabe que a dor que a gente sente, eu acredito muito que seja uma forma da vida colocar a gente no nosso caminho. Tipo, eu tô indo pra um outro caminho que não tem nada a ver comigo, né? Eu quero uma coisa aqui na cabeça, mas eu tomo certas decisões, porque eu tenho crenças completamente erradas, e eu tô indo pro outro caminho. Então, o que a vida faz? A vida traz certas situações, como se fosse uma lente de aumento, e na hora que a gente olha aquilo, obviamente, dói. A gente sofre. Às vezes a gente se debate um pouco. Talvez você esteja numa fase aí de se debater, como eu já me debati, principalmente relacionamento afetivo, né? A gente se debate. A gente quer, porque quer, aquela pessoa que a gente nomeou pra vaga de namorado e marido. E a gente fica se debatendo, porque a gente não aceita, né? Ele tem que me querer. Ele tem que vir atrás de mim, rastejando. A gente não entende, muitas vezes, que Deus, a vida, o universo, tá varrendo aquela pessoa. Porque aquela pessoa simplesmente não é pra gente. É que a gente tem um ego, um orgulho, do tamanho do mundo. E a gente não aceita, simplesmente, que a vida tire. Não, a vida não pode tirar. Eu tenho que jogar fora. Eu que tenho que decidir não querer mais, Fernanda. Eu quero ele de volta, nem que depois eu termine com ele. Mas eu quero. Pura perda de tempo. Eu já vivi isso, né? Oh, como vivi. Eu quero, eu quero. Ele vem, ah, se a gente não dá pra gente. Ah, mas é pra você. Pode não ser, mas eu quero atrás. Aí eu ficava, fazia promessa pra Santo Expedito. Depois tinha que imprimir o milheiro lá. Até hoje deve ter Santo Expedito aqui em casa. Deve um bom no Calví. Com desgraça. O milheiro, pra você conseguir espalhar aquilo, gente. Já tentaram? Pois é. E faz novena pra Nossa Senhora. E vai lá pra Parisiano do Norte. Pra pagar pra... A gente faz essas coisas todas, né? Vai na Tarola, na Renata. E enche o saco da Pomba Gira, do Exu. Aquelas coisas todas, né? Ah, Fernanda, eu sou evangélica. Tá. O que tem de evangélica que vem atrás de mim pedindo nome de Pai de Santo. É, tem. Então, a gente passa por tudo isso. A gente se debate. E aí, quando a gente consegue aquilo que a gente tanto queria, a pessoa vem, você se sente maravilhosa. Porque, enfim, você conseguiu dobrar a pessoa. A pessoa veio. Ela rastejou e ela voltou. Aí você olha pra pessoa. Né? Passa um tempinho assim. Você olha pra pessoa e você pensa. Que merda que eu fiz. Por que que eu quis voltar com isso? Como é que eu faço agora pra sair disso? Eu já passei por isso. Já fui noiva, gente. Pensa. O casamento é larcado. E eu lembro que eu acordei um dia de manhã, um domingo de manhã. Domingo é dia fatístico, né? Um dia de manhã e pensei. Como é que eu saio disso agora? Como é que faz pra sair? Né? Como é que faz pra consertar? Tem um portão de... Um botãozinho de... Que ejeta, né? Pra poder sair daqui. Então, a gente faz essas coisas na vida, né? Eu hei de conseguir. Aí você consegue, você fala. Mas não era isso que eu queria. Não entendo. Eu sempre quis trabalhar aqui. Agora que eu trabalho aqui, eu não me vejo aqui. Então, a nossa mente é muito louca, né? Eu nem sei porque eu tô falando tudo isso pra vocês. Eu vim aqui falar no domingo, bater um papinho. Porque eu sei que domingo é um dia que a gente para e pensa. Amanhã é segunda, né? Agora que tá voltando pra trabalhar, né? Físico. Não tem mais online, né? Não tem mais home office. Tem que voltar. Então, assim, parece que todos os problemas voltam junto, né? Com a gente. Viver não é fácil, gente. Viver não é fácil. Trabalhar muitas vezes não é fácil. A gente passa por tanta coisa. E eu acredito, assim, que... Eu gosto muito do trabalho que eu faço aqui com vocês. E lá no mulhercafa.com, com as palestras. Porque é uma forma que eu tenho de chegar até você no assunto que você tá precisando. Sabe? Pra você entender que, assim... Eu já passei também por muita coisa. Eu também já sofri. Já dei com os pulmonados. Já fiz cagada. Tudo na vida. E eu queria que você disse que você não é diferente de mim. Eu não sou diferente de você. Tem coisa que você já deve estar mais evoluída do que eu. Mais tranquila. Mais relaxada. E eu ainda tô me debatendo aqui. E eu acho que estamos todas no mesmo barco, tá? E, aliás, eu queria pedir uma sugestão pra vocês. Vocês querem alguma palestra nova, especial? Coloca aqui pra mim nos comentários que eu vou ver. O tipo de palestra que vocês querem. O assunto que vocês querem que eu venha aqui conversar com vocês. Que vai ser um imenso prazer pra mim, tá, gente? O Black Friday termina... A Black Friday termina hoje, à meia-noite. Se você ainda não aproveitou, aproveite, tá? Que todos os cursos e e-books estão com 40% de desconto. O código do desconto tá aqui na tela. É CAFPA40. E clica no botão validar pra obter os 40% de desconto. Aproveita. Gente, um beijo e uma ótima semana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.